Oi, eu sou a Farofa e no vídeo de hoje eu vou contar uma história de uma astronauta e vou ensinar a fazer uma luneta para a gente conseguir observar as estrelas, o sol e a lua. Vamos lá? A Lina das Estrelas, escrito por Tulipa Ruiz e ilustrado por Laurent Carbun. Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desendulhando presentes. No meio de tanto papel, viu um pacote que não parecia uma boneca. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro! O primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. A mãe tinha o costume de olhar o céu pela janela da casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa adorava quando a mãe ficava prateada. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro, o que deixou Vanessa mais empolgada. Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinham a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache, notícias sobre as estrelas na televisão. Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. Era o assunto que ela mais amava. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade muito séria. Explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios de água. Ela sabia que naquele dia, Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Agora, nós vamos fazer a nossa luneta. E para essa atividade, nós vamos precisar de Durex largo Rolinho de papel higiênico Caneta permanente Precisa ser a permanente E tesoura sem ponta Para começar a nossa luneta, vamos cortar um pedaço do nosso durex. Se precisar de ajuda, peça a um adulto. Agora, vamos pegar o rolinho de papel higiênico E colar o durex em um dos buracos. E para terminar, pegue a caneta e faça o desenho que quiser. No meu caso, eu fiz o sol. E a nossa luneta está pronta! E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim! Não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever no canal e se inscrever no canal. Tchau! Até o próximo vídeo!